Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Para um pouco pra pensar Aonde você quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre satisfazendo E nenhum minuto eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Ai meu Deus Segura a pancada Brasil Uhul 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 E nenhum minuto eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Ai meu Deus Ai meu Deus Tô indo embora Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Tudo, tudo, tudo Menos de um casal Hey! Hey! Oh A quem doer No caso eu Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse postão De eu sair Hey! Oh A quem doer No caso eu Tô indo embora Com a minha ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não tô recaída Daqui você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse postão De eu sair Doer Doer Ai meu Deus Doer 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 No caso eu Roberto Roberto Doer Doer Não valo isso O que valo é o ranhão Pra quem já tá fudido Doer 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 Ai que valo é o ranhão Pra quem já tá fudido Oh 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 Alô Alô Ai meu Deus Ai meu Deus Repertório No de toca do vala Ai meu Deus Tá pendurada Na boca do outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gemeada e diz que ama Depois esquece de ver Vai, vai Vai, vai Vai, meu Deus Jorginho Jorginho Gravações Esse é moral Eita Forra zumbom Vamo, vai Vai Na porta de uma bodega Largaram daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro Cigar na orelha E copo na mão Não olhe de canto de olho Jogando esse cidadão Quem nunca amou E quem nunca chorou Que atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada Na boca do outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gemeada e diz que ama Depois esquece de ver Tá pendurada Na boca do outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gemeada e diz que ama Depois esquece de ver Ei, ei Ei, ei Hugo e Guilherme Oh, dois meninos bons Ai meu Deus Essa é a papiluxo do Brasil Foca, foca, foca Foca No vale Na porta de uma bodega Largaram daquele jeitão Cadeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Não olhe de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca amou E quem nunca chorou Que atira o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada Na boca do outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gemeada e diz que ama Depois esquece de ver Oi Tá pendurada Na boca do outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida Rouba coração na cama Gemeada e diz que ama Depois esquece de ver Onde está meu amor? Cadê tu danada? Ai meu Deus